Tu tá gostando, né? Tu quer o rei, né? Tu quer o rei, quem sabe que é que tem? Tu tá gostando, né? Tu quer o rei, quem sabe que é que tem? Tu quer o rei, quem sabe que é que tem? Tu indo porrada, pra dar com o seu nome E todo mundo me saiu do marinho ali Tu quer o rei, quem sabe que é que tem? E logo sem o rio, tô chichado, um agarrado e o marinho me vendo assim Tu tá gostando, né? Tu quer o rei, né? Tu quer o rei, quem sabe que é que tem? É, certisez, é, certisez, tu quer o rei, quem sabe que é bom, a ver Música Música